Salve galera, beleza? Aqui quem fala é o Harry e hoje estamos aqui com uma nova série aqui no canal, uma sequência de uma nova série. Galera, eu já trouxe aqui no canal o Minecraft Invasão, agora nós estamos aqui no Invasão 3. É a trilogia, não sei se vai ter mais, vamos ver aí se vai ter uma sequência, mas por enquanto é uma trilogia. Tamo aqui com o Toy, com o Dri e o Pégano saiu, mas ele vai participar aqui. O Dri fez o motivo pra participar, mas ele tá aqui na coca com a gente, fala aí Dri. Salve galera, aí eu aí ó. É nóis, o Dri vai ser tipo aqueles comentaristas daquelas TV lá, sabe? Fala que o bicho tá pegando e agora pegaram, pegaram o baiano, pegaram o baiano. Arvin moça, você tá bom? Eu tô bom, onde que você tá? Ah, você tá aqui. Eu tô aqui ó, eu vou... Eu tô pegando madeira, mas a primeira coisa que eu tô pensando em fazer é um avião, e pra isso a gente vai ter que correr atrás de ferro. Vamos achar a caverna, bora. Calma aí, calma aí, avião? Avião. O Patrick, o Patrick, o Patrick, o Patrick! Você viu o que eu ganhei? Ah, bonitinho. O cachecol da invisibilidade. É, nossa, ele fica invisível, mano. Galera, eu quero que você se inscreva no canal. Se inscreva no canal do Toy, do Dri, do Pegasus e da CraftX também, beleza? Porque tá tendo muito conteúdo da hora em todos os canais aqui, fechou? Ah, já tem um portal ganhado ali, ó, Toy. Falando nisso, a gente já pode focar em magia, né? Não, me explica que esse mod é que eu sou novato. Tipo, o que você... Ah, mas esse aqui é o do... Esqueci o nome, você manda, pô? É a do Apoteoses. Então, eu não manjo. Tipo, o que você não manja de Twilight, eu não manjo disso aqui, entendeu? Ah, agora eu entendi. Apoteoses é um dinossauro ali. Puxa. Com apenas um clique, eu me torno este jacaré baitola. Você pode me dizer qual os mods principais de magia que tem? Vai, vamos. Nossa, Toy, que raiva de você, velho. Não, que é isso, velho. O zumbi me deu um tapa, eu fiquei com um de vida. Que é isso. Vai, vai, atrapalha a gravação dos outros. Você entendeu, velho? Nossa, errei, fei. Matei. Não me compare àqueles trupícios de gente. Caraca, quem é a espada? Ai, aranha. Você matou. Matei. Aquele drop, aquele drop. Olha. O que é isso aqui? Nossa, a espada. Uma dádiva dos ninjas. Ligou. Ih, levantou. Ligou? Eita, pera. Meu Deus, vim. Olha o portal... Ah, não. O que aconteceu ali? Ah, ele é pacífico. Ele é um golem. Ele é um golem? Ele é um golem. Ele é pacífico. Ah, nossa, que susto, velho. Que medo. É, mas se você der um tapa nele, provavelmente ele é foda. Ah, o Toy vai fazer arte, né? Você vai matar o Toy? Aí. Olha o tanto de vida que esse bicho tem aí. Bastante. Ah, o que que é? Ele deve dropar, provavelmente, o bizinho, pra ligar o portal. Ah, esse olho aqui dele, esse olho roxo. É, deve ser. Não dropou nada. O que ele dropou? Perdeu o golem. Ah, então, a gente matou um golem à toa. Era só isso. Era só isso. Nossa, matou o bicho. Só bagunça. Vem aqui, moço. Vai, garinha. Não me empurrou, não. A garinha quase não empurrou. Aí, ó. Aí, corre não, moço. Corre não. Vem aqui. O que que é isso aqui? O que que é isso aí que você pegou? O que que é isso aí? O Toy já achou um pergaminho. Esse pergaminho faz o quê? Ele pegou um machado. Caraca, olha esse machado, velho. Pera aí. Mais dois de dano. Ele dá mais dois pontos de dano e mais cinco de proteção. Olha o machado. Será que você usa em você mesmo ou em armadura? Meu Deus, que susto. Galera, enquanto o Discord vai abrindo aqui, eu vou finalizando o vídeo aqui com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com todo mundo. E vai se inscrever no canal do Toy aqui, que tá invisível aqui do meu lado. Do canal do Dri, do Pegasus e da CraftX também. Beleza? Então é nóis. Falou! E vai se inscrever no canal.